Foi enterrado agora cedo em Urupês, o corpo do comerciante encontrado morto a facadas ontem à tarde. A polícia já tem uma suspeita de quem teria praticado esse crime, mas as investigações seguem em sigilo. O velório do comerciante Luiz Antônio Fortunato, de 41 anos, reuniu amigos e familiares da vítima em Urupês, região de Rio Preto. Todos ainda tentam entender o que aconteceu, já que ele era uma pessoa tranquila e não tinha inimizades, segundo quem o conhecia. Ainda abalado, o irmão dele falou com a nossa equipe. Não dá para acreditar no que aconteceu, isso é... não tem explicação. Infelizmente aconteceu, já não sabe o motivo, por quê. Vamos esperar a justiça agora. O crime foi na casa do comerciante, no bairro Santo Antônio. A vítima foi encontrada pelos policiais já sem vida, após ser atingida por várias facadas. O imóvel estava trancado e no local havia indícios de que o homem entrou em luta corporal com outra pessoa antes de ser morto. A polícia civil está investigando o caso e já tem uma suspeita de ter praticado o crime, mas o delegado responsável não quis gravar a entrevista nem dar detalhes para não atrapalhar as investigações.